Hoje é noite de São João, vai até amanhã ser o dia É madrugada, é nada, é em plena tarde de sol aqui na pousada corrente em São Félix do Coribe Depois de dois shows ontem nessa madrugada, viajei 500 quilômetros e já estou aqui Como é bom a gente amar aqui a nossa profissão, as nossas atividades E aí sabe o que nós fizemos ao chegar? Pegamos um peixinho aqui, fresquinho do dia Vou mostrar para vocês quem é que está fazendo aqui, como é que nós estamos fazendo aqui Brasil, Brasil, todo mundo animado E aí? E aí, beleza? Que legal, já está tudo prontinho aqui para a gente comer Uma moqueca bem legal, mas antes, sabe o que eu fiz? Já tomei uma bananinha aqui, bananinha sabe o que é, né? Eita coisa boa, olha que legal Olha que legal, olha que legal Bom, aí a sequência dessa história aqui eu não vou mostrar não Mas eu vou mostrar essa aqui, olha A moqueca que já está no fogo do peixe que nós acabamos de pegar aqui No afluente do Rio São Francisco Ô lindona! Mostra para nós aí Diga o que é que está sendo feito aqui A moqueca de surubim, aqui o pirão A panela de arroz, olha o fresquinho Aquele surubim que nós pegamos, mas por quê? Não foi isso? Agorinha É o fresquinho? Fresquinho Então galera, viva, felicidade é isso É saber viver onde quer que esteja Tem sempre algo que você possa fazer para sorrir Para ser feliz Bom dia E logo mais tem aquela festa de São João Aqui em São Félix, em Coríntia E nós vamos dançar até dizer cheio Como é que dança? Vai aí, dança aí Ô bicho morro! Valeu gente!